O regime não tem visão, não tem projeto de sociedade e não tem ambição para Angola, afirma Abel Chivukvuku. Tribunais de Contas da CPLP discutem novas técnicas de controle do dinheiro público em Luanda. Biola-Rússia diz que precisa reforçar a proteção do país perante a ameaça da guerra na Ucrânia. É para acompanhar já a seguir. Cansado de ter perdas na agricultura, temos a melhor alternativa para inverter o quadro. Quer investir no agronegócio, mas tem dúvidas quanto à sua rentabilidade? Invista hoje no agro de forma profissional como fonte de renda primária. Temos as melhores soluções do agro adequadas à sua capacidade financeira. A Gewinst oferece os mais variados serviços assentos na qualidade, compromisso, rigor e confiança, a fim de ajudá-lo a alcançar os seus objetivos em tempo hábil. Gewinst. O bom conselho paga-se por si. Boa tarde. O político Abel Epalanga Chivukvuku disse no último sábado, 15 de outubro, que o discurso do Presidente da República, João Lourenço, a nação, demonstrou que o MPLA, a partir do Estado, não tem visão, não tem projeto de sociedade, não tem ambição para Angola e não tem propósito. Para Chivukvuku, essa ausência de visão, é visível, o chefe de Estado disse tudo, menos como é que Angola está nesse momento e, por isso, o Presidente da República falhou no seu discurso, que foi meramente administrativo. Abel, que falava em reação ao discurso à nação, feito pelo Presidente da República, João Lourenço, disse que o próprio chefe de Estado confessou que o seu partido em PELA não tem ainda um programa para os próximos anos. Vou fazer apenas três considerações. Qual é o conceito clássico da apresentação do Estado da nação? É trazer ao país a figura, a fotografia daquilo que o Presidente concebe como sendo a vida de Angola naquele momento. É como se fosse um médico que faz o diagnóstico do paciente, e o paciente é Angola. E explica que o paciente tem isto, 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 neste momento. E o chefe de Estado, no conceito clássico do Estado da nação, aproveita o momento, feita o diagnóstico, dá indicadores sobre a receita para cuidar do paciente. O que é que aconteceu hoje com o nosso chefe de Estado? Foi um discurso meramente administrativo. Provavelmente, o chefe de Estado pediu a cada departamento ministerial o balanço do que foi feito nos cinco anos e pediu que elencassem quais são os projetos em cartem. É tudo o que fez, administrativo. Balanço do que foi feito nos cinco anos e projetos em cartem. Em nenhum momento disse ao país como é que Angola está. E é por isso que, nesses termos, podemos dizer que o chefe de Estado falhou. Segundo a consideração, Se todos estivemos atentos, o presidente também confessou que, neste momento, o regime não tem ainda programa para os próximos anos. Explicou que vamos agora começar a elaborar o programa para o quinquênio 2023-2027. Afinal, não existe ideia absolutamente nenhuma. Portanto, falta visão, falta ambição para Angola, falta propósito. Terceira e última consideração. Do ponto de vista psicomoral, nós acabamos de viver um momento eleitoral traumático, difícil. O país precisa de norte e o chefe de Estado precisava de galvanizar os cidadãos, transmitir esperança, transmitir fé. Para que todos convergíssemos sinergias para determinados objetivos. Do ponto de vista político-econômico e social, não é o papel do chefe de Estado vir dizer que vamos construir 394 escolas, vamos construir 27 hospitais. o chefe de Estado deve transmitir a sua visão. No ponto de vista da educação, queremos acabar com as crianças fora do sistema de ensino. Queremos reformular as prioridades da educação. Queremos melhorar a qualidade da educação. Quem depois transforma essa visão em dados estatísticos e programáticos são os departamentos que vão determinar quantas crianças temos fora do sistema de ensino. Qual é a projeção de nascimentos para vermos que cada ano entram mais quantas. E os ministros para atingirmos um nível de não haver mais foco de crianças fora do sistema de ensino, dentro de três anos temos que criar X infraestruturas, temos que ter X profissão. O presidente define a visão. Do ponto de vista da agricultura, o presidente define a visão. Nós queremos, dentro de três, quatro anos, ser autossuficientes nos produtos alimentares básicos para o país. É a visão. E cabe aos departamentos determinar, para realizarmos essa visão, precisamos de fazer isto, 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 isto. Em verdade, o regime não tem visão, não tem projeto de sociedade, não tem ambição para Angola e não tem propósito. E é isso que ficou transparente nessa apresentação do Estado da Nação, que não foi Estado da Nação. Por sua vez, Justino Pinto de Adrade, ex-vice-presidente do Bloco Democrático, que largou a cadeira para juntar-se à lista da UNITA, garantiu que existe uma diferença enorme no discurso que o presidente da República disse com o que Angola demonstra. Pinto de Andrade alega que estiveram perante a uma ilusão de ótica, pois João Lourenço falou de projetos que para Angola não servem, porque para a sua efetivação teríamos que ter um outro orçamento. Depois de ouvir o presidente da República, esta manhã, percebi que, afinal, nós não andámos pelo país. Afinal, foi uma ilusão que nós tivemos, um sonho, porque nós andámos pelo país durante o mês, procurremos o país de lés a lés e vimos um outro país distinto do país que foi apresentado hoje aqui. Com todas as realizações que foram hoje enunciadas pelo senhor presidente da República, o nosso país não tinha, de forma alguma, a imagem que nós vimos ao longo da campanha eleitoral. Durante a campanha eleitoral, no percurso que fizemos para o país, ficamos aterrorizados com o grau de miséria, de abandono, de devastação. E o presidente da República elencou um conjunto de coisas que terão sido feitas supostamente e que, se tivesse acontecido, de facto, tinham criado um outro país, e não um país que nós vimos durante o mês em que estivemos na campanha eleitoral. Por outro lado, também, o presidente da República apresentou perspetivas, por cinco anos. Perspetivas que, se fossem traduzidas em dinheiro, não era para a qual, era para um outro país. Ele apresentou um conjunto de vamos, 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 simplesmente, para sair com aquilo tudo, tinha que ter um outro orçamento, e não o orçamento que nós temos. Por isso mesmo, eu penso que, afinal, estivemos perante uma ilusão dótica. Não era apenas uma ilusão dótica, porque daqui a cinco anos não veio acontecer grande parte daquilo que ele elencou, e nos anos anteriores também não aconteceu nada daquilo que ele apresentou como se fosse um balanço. Na mesma ocasião, Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA, que fazia hoje a réplica do discurso de João Lourenço sobre o Estado da Nação, referiu que a mensagem do presidente angolano foi longa, como habitualmente, mas não refletiu o real Estado do país. Para Adalberto Costa Júnior, João Lourenço, que discursava sábado na abertura da primeira sessão legislativa da 5ª Legislatura da Assembleia Nacional de Angola, descreveu um país sem problemas pela quantidade de programas bem realizados. Os Tribunais de Contas da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP, reúnem-se a partir de hoje, 17 de outubro, em Luanda, para analisar as novas técnicas e metodologias de auditoria no controle do dinheiro público. De acordo com o Tribunal de Contas de Angola, a ideia é fortalecer e aperfeiçoar a organização que junta os Tribunais de Contas dos países que se expressam em português. Para o efeito, a juíza conselheira e presidente do Tribunal de Contas, Isalgina Gamboa, irá presidir a abertura do evento, que além de representantes dos Tribunais de Contas da CPLP, conta também com a presença dos juízes e funcionários da Corte de Contas da República de Angola. Instituto Superior Politécnico de Cangonjo Temos para si cursos de licenciatura em Ciências de Educação, Ciências da Saúde, Ciências Políticas, Relações Internacionais, Direito, Engenharia Informática e de Telecomunicações, Economia, Contabilidade e Auditoria, Contabilidade e Administração, Gestão Empresarial, Gestão e Administração de Martim. Estamos em Cacoaco, Via Expressa e no Polo Quilamba, KKK5000, no Progresso, ISCA, Inovação, Progresso e Competitividade. Na atualidade internacional, os comboios que transportam soldados russos e material bélico para a Bielorrússia continuam a chegar ao país. Com eles, trazem também a ameaça de uma nova linha da frente na guerra da Rússia contra a Ucrânia e de cumplicidade do presidente Bielorrusso, Alexander Lukashenko, no conflito. O governo Bielorrusso, por sua vez, diz que o destacamento enviado ao abrigo de um acordo firmado com a Rússia serve apenas para reforçar a proteção do país. No entanto, Kiev nega as ameaças de Khminsk, diz ser alvo e propôs o envio de observadores internacionais para o terreno. Portanto, a Bielorrússia já foi usada por Moscovo como ponto de partida para incursões na Ucrânia e suspeita-se que o envio de um contingente de um total de 9 mil soldados possa servir, ou seja, possa servir para voltar a fazer funcionar o país como um satélite russo. E esta foi a última síntese informativa de hoje. Obrigada pela sua companhia e continuação e uma boa tarde. Camunda News. Informação atualizada e cidadania. Camunda News. Informação atualizada e cidadania.